O poder da oração, você está triste em casa, não tem o que fazer, está muito triste, muito chateado, não sabe o que vai fazer da vida, aí você ora a Deus e vai na igreja, recebe a comunhão, pegue perdão a Deus, você se sente um leve na sua alma, se sente paz, se sente aliviado, quem nunca se sentiu aliviado, quando está triste, aborrecido, jururu no campo, indiscente e por meio do povo de Deus, orar, assistir uma mesa, pedir tudo perdão a Deus, quando ele volta para casa, ele volta sereno, volta sentindo que uma amarração saiu da vida dele, então quando a pessoa volta da comunhão, volta da igreja, se sente que deixou uma tonelada de sentimentos, sofrimento para trás, e se sente quase, graças a Deus. Tchau. Tchau. Tchau.